E como que entrou o teatro musical assim na sua vida? Menina, posso falar a verdade? Com certeza, por favor. Por causa de uma ex-namorada. Jura? Não tava esperando essa resposta. Sim. Amei. Eu tinha uma namorada que ela era doida por teatro musical. Doida. Eu não conhecia. Eu tinha uma... a Pathy que tava fazendo, não sei o quê. E ela queria ser a Tracy, do Hairspray. Ela foi e me inscreveu. E ficava me apresentando as coisas. Falava, pretinha, e não sei o quê. As coisas são assim, papapá, papapá, papapá. Eu, tá bom, tá bom, tá bom. Aí teve o Hairspray. Ela falou, pretinha, tem esse papel que não sei o quê que você pode fazer. Um dia antes do teste, eu briguei com ela. A gente brigou. Eu falei, eu não vou. Ah, meu Deus. Eu não vou fazer o teste. Ela, pelo amor de Deus, esse é o sonho da minha vida, pretinha. Você é muito talentosa. Vai, vai, vai. Eu não vou. Mais uma vez. Acho que teve uma prorrogação. Aí eu fui lá, fiz o teste. Sempre nos 45 do segundo tempo. Sempre nos 45 do segundo tempo. Fui lá, fiz o teste. E passei. E foi quando eu conheci o outro amor da minha vida grande. O Miguel Falabella. Eu falo pra ela, eu falo, se você tem noção que você estartou uma série de coisas, assim, que você foi um turning point na minha vida, de alguma maneira, assim, depois do Rouge, sabe? Esse contato com ela e me apresentar esse universo. E aí conheci o Miguel, que me conheceu, que me abriu portas. E eu fui engatando um musical atrás do outro, conhecendo essa arte maravilhosa que eu comecei em... Antes de eu vir pra entrevista, eu vou começar a anotar datas e tempos, que é pra não ficar mais pensando. Muita coisa, dificilidade. Exatamente. Então, depois de tanto tempo, eu, de alguma maneira, enxergo o cenário do teatro musical que houve, sim, muita mudança, muita evolução. Mas ainda tem muita coisa pra poder acontecer, sabe? Eu gostaria muito que essa arte fosse realmente acessível a todo mundo. Mas é caro, saca? É um cenário ainda muito elitizado. E como eu comecei a transitar nesse lugar, a galera fã do Rouge, assim, tipo, não os raízes, né? Os raízes começaram a seguir a gente na rede social. Mas quem teve acesso àquela coisa, tipo, a televisão tá mudando de canal e essas meninas aí, coisa e tal, não sabia. Mas eu tava estrelando mudança de hábito, saca? Fiz hair, fiz dona Summer, sim. Você foi a primeira protagonista de um musical da Broadway brasileiro, a primeira protagonista preta, né? Foi. Isso foi muito grande. Eu imagino o nível também de... Foi muito especial. Isso. E de mensagens que você deve receber nesse lugar, assim. De como uma grande referência mesmo nesse meio, né? Ai, cara, é tão incrível essas oportunidades que eu considero, assim, que Deus traz pra minha vida. Porque você falou, foi o supra-sumo dos anos 2000, naquela época. E acho que também do teatro musical, de alguma maneira, assim, estando nesse papel, porque anos depois, e agora, que se torna agora recentemente, quando eu venho fazer Dona Summer, eu encontro uma mandinha que falou, cara, eu vi você numa mudança. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E eu vi Carolzinha falando, na hora que eu te vi, é isso que eu quero fazer. Meninas pretas, atrizes, cantoras, talentosas. Então, sim. Eu fiz parte desse movimento também, saca? E é muito legal isso. Muito bacana. Cara, e desde lá do Rouge mesmo, né? Porque a gente não tinha referência, né? Se a gente parar pra pensar, assim, de pessoas pretas, jovens, fazendo coisas pop e tal. Acho que pra uma galera, pra muitas meninas, isso foi muito importante, assim. E preta retinta, né? Como eu, assim, mesmo. Porque existe esse colorismo, né? Não vamos dizer que não tinha. O Destiny's Child, digamos assim, tinha Beyoncé ali, coisa e tal. A menina tinha o... Mas quem? Você vê, a gente tem que parar pra poder pensar muito. No próprio... Como é que é o nome daquela banda de meninas que a gente... Era comparada? Ai, gente, isso vai ser ridículo. As pessoas vão acabar comigo. Spice Girls. Ah, sim. Como é que era o nome daquela banda de meninas que as pessoas comparavam com a gente? Achei tudo. Não, vocês eram as Spice Girls brasileiras. Ui, é que eu tô com perda de memória recente mesmo. Quem me conhece sabe que, às vezes, eu tenho um probleminha. E aí, tinha ali uma representante. Mas no Rouge eram duas, né? E isso era muito legal. E ouvir hoje, né? Essas pessoas falando o quanto que a gente até mesmo, sem saber, tava ali sendo uma presença marcante, né? E transformadora, de alguma maneira, assim, na vida das pessoas, de algumas pessoas. Tchau, tchau. Tchau.